O povo colocando a boca no trombone, por falar em boca no trombone. Presta atenção, presta atenção nesse material. A semana começou com muitos protestos. Produtores do ramal do Panorama fecharam a rua principal do bairro São Francisco. Eles protestam, eles querem melhorias na zona rural. Eles querem melhorias lá no Panorama. O Marilson Maia foi lá acompanhar a manifestação. Põe o Marilson aqui nesse monitor, olha só. Olha só o bloqueio aqui. Interditaram, olha só. Bloquearam. Roda as imagens hoje. O protesto teve início por volta das 8 horas da manhã, quando cerca de 15 famílias dos ramais Panorama e Juraci fecharam literalmente a estrada, a conhecida estrada do São Francisco. São famílias que representam as mais de 60 famílias dos ramais Panorama e Juraci que, segundo eles, estão sem condições de trafegar no ramal. Até onde tem asfalto, cerca de 6, de 4 quilômetros de asfalto aproximadamente, está tudo tranquilo. Quando termina o asfalto, aí começa o sofrimento destas famílias. O bloqueio está sendo feito aqui por pedaços de madeira, por pneus velhos, por restos de móveis, enfim, fogão, fogões. E eles pretendem manter esse bloqueio aqui até que tenham uma posição, que eles tenham uma posição favorável da situação deles. De que uma garantia de que o ramal será recuperado, o ramal será colocado em boas condições. Além disto, eles reivindicam também melhorias nas escolas, que estão em precárias condições e também nos postos de saúde, que, segundo eles, já não funcionam mais porque estão parados. Eu vou conversar com o vice-presidente da Associação dos Produtores Ribeirinhos dos Ramais, que pode nos dar detalhes. É o Francisco, né? Francisco de Assis. Francisco, a situação aqui é complicada. Você já vem reivindicando isso há um certo tempo e nunca tiveram sucesso? Como é que é? Com certeza. Muitas vezes nós mandamos já ofício por DERAC, né? Mas a gente não tivemos uma resposta concreta. E a gente agora chegou no nosso limite. Cheguemos no extremo, vamos fechar, vamos por tudo ou nada, porque a gente já está descansado de ser abandonado. A gente já não tem sossego. Se no verão é poeira e no inverno é lama, então a gente vê, a gente vê que nem porco, só melada e lama todo o tempo. Não tem condição isso. O ramal tem quantos quilômetros, Francisco? O ramal em todo são 9 quilômetros, mas 4 de asfalto e 5 de barro foram o ramal da Juracia. Só o ramal do Panorama são 5 quilômetros no barro? No barro. Que no inverno fica em trafegado? Em trafegado. E nessa época do ano, nessa época seca, muito buraco? Muita buraco e muita poeira. Então não tem condição isso. Pessoas hoje, idosas, já não respiram bem e com poeira, e com tempo desse, já é difícil. E o ramal da Juracia? O ramal da Juracia é a mesma coisa. Mesma situação. São quantos quilômetros de ramal? 1 e 1 quilômetro 100 metros, o ramal da Juracia. Mas que é pior do que o Panorama? Pior também totalmente, não tem condição isso. Quem tem carro lá tem pena de andar lá dentro, porque não tem condição isso. Nós estamos aqui também com outros produtores, inclusive o senhor Sebastião Cavalcante. O senhor Sebastião, cadê o senhor Sebastião? O senhor Sebastião, que inclusive é um dos moradores que mora no final do ramal, senhor Sebastião. Isso. E a situação lá é complicada. Triste, triste. É o último morador do ramal, não é? É o último morador do ramal, senhor? É o último morador. São 5 quilômetros de sofrimento. Exatamente. Eu tenho uma canoinha para andar, mas a minha velha é doente, não pode nem descer o porto nada, você sabe que o porto desse rio é horrível, né, esses portos, né? É aleijado, não pode andar para descer o porto, nem subir. Então nós precisamos desse ramal. De repente a gente adoece lá, é ligeirinho, os pessoal vão buscar a gente. Então faz alguma coisa, né? Quer dizer, que fica difícil com isso. E outra, eu trabalho na roça, eu planto muita agricultura lá, muita roça, muita coisa que eu plantar. Está aqui uns que conhecem a minha plantação lá. É preciso eu escoar a minha plantação, porque eu vou tirar por onde. Com a permissão dos produtores rurais que desmontaram parte do bloqueio para que nós pudéssemos passar, nós fomos até o ramal. Nós entramos no ramal Panorama e chegamos até esta escola, onde funciona aqui cinco turmas, apenas um professor lecionando para essas cinco turmas. Nós chegamos exatamente no momento em que as crianças estão estudando e esta é a escola. está realmente em situações complicadas, está precisando de uma boa reforma. A merenda aqui, onde funciona a cantina aqui, também precisa passar por uma boa reforma. Enfim, a escola precisa realmente ser recuperada. Agora, de acordo com informações, uma situação que a escola está passando, segundo informações, é que impede que ela possa ser recuperada. Ao que parece, ela é uma escola do Estado, mas quem gerencia, aliás, quem está localizada dentro de um terreno particular. O empresário cedeu o terreno para que a escola pudesse ser construída. Depois, ele cedeu um outro terreno aqui próximo, todo documentado, para que o Estado pudesse construir outra escola no local. Mas, até o momento, não foi construída, segundo informações, por falta de recurso. E também não pode ser recuperada essa aqui, não pode ser reformada, até que ela seja construída em outro canto. Porque reformar, para não continuar aqui, não vale a pena. Mas, infelizmente, desde 2009, que ela está na planilha para ser recuperada, e até o momento não foi. Ou se construir outra escola no terreno que foi doado, mas também não aconteceu. Essa é uma das revoltas dos produtores rurais que pedem melhorias na questão da educação com relação às escolas que funcionam aqui, sobretudo, esta escola no ramal Panorama, a alguns quilômetros de Rio Branco. Mário Somaya, para o Gazeta Alerta. Mário Somaya, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto